A bola está aqui, esse triângulo aqui, agora de novo, faz o mesmo tempo aqui dentro, aqui ó, chegou, pum, pum, junta a escápula lá atrás, pum, a tal contra ela junta, a tal contra ela fica encaixada uma na outra, que aqui ó, entendeu? Fica apoiada, não fica assim ó, pum, abre a caixa de coraça aí, outra, uma escápula na outra, lá atrás não, apoia, distância aqui, não é aqui, é que está torçando o outro, aqui ó, desceu, ó, num, pum, pum, pum. Joga aqui ó, joga no peixe, aqui ó, isso, e agora, pum, isso, vamos ver agora, contração, contração, ó, chega, puxou, ó, empurra, traz, desce, ó, puxou, empurra, Desce, desce, ó, pá, ó, pá, 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 pá.